3 semanas depois Oi, como é que tá aqui? Oi, Gremilda, você trouxe uma criança É, eu trouxe meu sobrinho neto Gremilda, pega esse avental, pelo amor de Deus Que aqui tá muito... Não quero avental não, não Por quê? Eu tô fazendo uma visitinha pra senhora Que eu vim olhar como é que tá isso aqui E olha, nossa Tá sujo isso aqui, hein? Ai, Gremilda, você não sabe Aqui ninguém faz nada mais, Gremilda Não tem uma que vem aqui Que consiga fazer o que você faz, Gremilda Olha, Gremilda, por favor Volta Não tá dando Elas não sabem fazer nada Que chão, patrô? Não, nem o chão Nem o chão Não sabe Tá, tá, tá horrível isso aqui A moça na pia Tá, tá muita Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Não consigo Eu dependo de você, Gremilda Por favor Olha Tá, 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 tá Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou voltar a trabalhar pra senhora assim E olha, eu tô muito bem na minha faxina, hein? Tá bom Mas eu tenho até dó Da senhora Escuta aqui Hum Vou querer o meu aumento O meu patrão já tinha falado Ah Só tá lembrando, né? Tudo que você quiser Tudo que você quiser, meu amor Minha irmãzinha Tudo que você quiser Aumento É Bônus Tudo, tudo, tudo Acho que Mas vem amanhã Ó Vem amanhã Tem uma exigência Hum Que coisa Tá vendo essa casa suja desse jeito? A senhora vai contratar uma faxineira Hum Porque, ó Eu não deixei essa casa desse jeito Eu não deixei Eu quero pegar ela do jeito que eu deixei A senhora que arrumou esse problema todo, ó Agora a senhora se vira Se a senhora não conseguir uma faxineira A senhora fala comigo que eu mando uma pessoa aqui Tá bom E, ó Hum Quando a faxineira terminar Deixar tudo bonitinho A senhora me liga Me avisa Que eu venho Tá bom? Tudo que você quiser Eu aceito Tchau E não é ignorante